A ExpoCine 2018 acabou nesta sexta-feira dia 10 de outubro, e nós visitamos a Feira da Exposição. Por ser um evento dedicado a distribuidores e exibidores, a feira trouxe atrações voltadas a este público. Caminhando pelo local era possível encontrar de tudo para fazer sua própria sala de cinema, desde óculos 3D, projetores, poltronas e até mesmo pipoca. A empresa argentina Luma Audiovisual, por exemplo, mostrou sua tecnologia de cinema 4D, o chamado Ford Emotion, que conta com poltronas que se mexem e até jato de água e bolhas de sabão. Entre uma das propostas mais interessantes do evento esteve a Rioli, que promete usar tecnologia para levar deficientes visuais e auditivos para o cinema, tudo com um sistema de fones de ouvido para audiodescrição e um display com legendagem descritiva em livros. A empresa GDC também apresentou o aparelho SX, que promete muito espaço para armazenar filmes e a capacidade de exibi-los por streaming para até 14 salas diferentes. Olá, meu nome é Disney, eu sou engenheiro de sistemas da GDC aqui no Brasil. A gente está trabalhando agora com um novo servidor, que é o SR1000. Esse servidor possui uma memória cache embutida nele. O que é isso? Quer dizer que o servidor vai ter um disco, como se fosse um SSD, um disco cache, onde vai ser possível você armazenar até 1TB dentro desse servidor. Juntamente com ele, você pode estar trabalhando diretamente com um portable storage ou com um servidor de streaming, que no caso seria um servidor, o SSL2000, onde você pode fazer um streaming direto para até 14 salas simultaneamente. Em questão de operação, você consegue uma facilidade maior de uso, tá? E facilidade maior de uso gera menos problemas, e isso acaba melhorando em muito o mercado. A GDC chegou muito agressiva no mercado, com uma proposta muito boa de valores e de equipamento. Então, eu acredito que é uma nova geração de servidores e uma nova era para o mercado pensando em tecnologia de cinema. Já no serviço digital, a Prime Pass mostrou as novidades do seu sistema de assinatura que permite assistir a filmes no cinema quando quiser. Meu nome é Juan Balmaceda e sou da Prime Pass. O objetivo principal da Prime Pass é possibilitar o acesso ao cinema quando e onde quiser. Assim como existem plataformas de streaming de música, onde tem uma quantidade de música quase limitada, com serviços de streaming de vídeo, com uma biblioteca também muito amplia de filmes online. O Prime Pass traz ao mercado uma ferramenta de assinatura mensal para apreciar o cinema no cinema. O Prime Pass existe em 2015. No primeiro começo, a gente lançou uma versão beta de teste para sentir um pouco o mercado. Trabalhamos em um formato analógico, através de um cartão prático. E no final de 2017, digitalizamos por completo a plataforma, facilitando a utilização através de um aplicativo mobile que garante o acesso a todas as redes de cinema do Brasil através do aplicativo. O assinante escolhe o filme, o cinema, a sessão e recebe o ingresso diretamente no celular, sem pagar adicionais. A possibilidade de convidar amigos, família e quem quiser, para utilizar o Prime Pass junto com você. E, bom, ganhar descontos e benefícios especiais também para esse grupo de pessoas. Atualmente a gente está incorporando também produtos da Bombonier. Ou seja, o nosso ato de assinatura pode até os seus ingressos também adquirir produtos da Bombonier, com pipoca, refrigerante, com descontos e benefícios especiais. E foi isso, agora esperamos que a ExpoCine 2019 seja tão boa quanto foi a 2018.